Até onde vai o amor do torcedor pelo clube? Nascendo em uma família tradicional de azulinos, o amor de Manuel Antônio Pinheiro, de 78 anos, vem de gerações. Olha, porque na nossa família, desde os meus avós, eram remistas. Além do clube do Remo, o outro amor de Manuel é a música. E eu, como remista da continuidade, me deu a ideia de compor. Fui compondo alguma música e deu certo. O torcedor fanático do Leão resolveu juntar seus dois amores e compor músicas para o rei da Amazônia. Enaltecendo as cores do clube, homenageando suas torcidas e, é claro, estimulando o time. Eu sou remista, sangue azul, sou do leão, do leão. Todo mundo sabe, o rei me penta campeão. Motivando também a torcida, Manuel observa que fez as músicas com a melhor das intenções e revela que terá mais composições durante o ano. Olha, é uma atividade humana fora do comum. Porque a gente ama um clube dessa maneira, viu? É fora de sério. É fantástico.